Bom, gente, vocês estão apresentando aqui um software, né, que tem o objetivo de identificar e prevenir a violência sexual de crianças e adolescentes. Queria que vocês contassem um pouquinho pra quem que esse software é voltado e como que vocês tiveram a ideia pra fazer esse projeto. Então, Ana, assim, a gente começou a pensar, é uma parceria entre educação e tecnologia. Eu sou da área da educação e o Guilherme da área da tecnologia. Então, a gente fez essa parceria porque na pesquisa que eu fiz no mestrado, que eu pesquisei a violência sexual, os professores me trouxeram que, apesar de eles terem criança e adolescente vítima de violência sexual dentro da sala, eles têm dificuldade em estar trabalhando pela falta de acesso a materiais. Nós temos materiais, temos alguns materiais do cunho governamental, que o governo fez e disponibilizou, mas não chegou em todas as escolas. Então, esses materiais não chegam até os professores, ou se eles chegam até a biblioteca, não é ofertada uma formação pra esses professores, pra que eles saibam trabalhar. Então, eles têm tanto dificuldade de trabalhar com a prevenção, quanto eles têm dificuldade de identificar se essa criança que tá em sala, que tá com algum problema de aprendizagem, que começou a mudar o comportamento, ela é uma vítima ou não de violência sexual. É, então assim, a gente criou o software pensando nisso, ser mais um apoio didático, material, pra que os professores possam trabalhar em sala com a prevenção e a identificação da violência sexual. Conta pra gente um pouquinho como que é esse software, Guilherme. Na pesquisa da Ana, ela identificou alguns materiais, né? Dentre esses materiais, ela identificou 19 materiais apenas. Só que só desses 19, só 6 são voltados ao público, ao público professor, ao público pessoal, por todo. Os outros são focados só na área específica, né? Então, a área de saúde, a área de psicologia, jurídica, né? Não focada na própria educação. Então, isso é um problema muito sério. A gente não tem material sobre a violência sexual e infantil. E o software, ele consiste em, basicamente, um editor de HQ. Onde a gente identificou que a criança tem dificuldade na fala, em falar sobre a violência. Então, ela tem mais facilidade em desenhar. Então, em todos os diagnósticos de crianças com violência, elas desenham muito sobre o fato que aconteceu. Então, a gente pensou em criar um editor de HQ, onde essa criança ou o professor possam desenvolver histórias onde o professor pode desenvolver a educação sexual ou a criança pode desenvolver suas histórias para a gente conseguir identificar essa violência. E esse software é em parceria também com vários desenvolvedores, porque ele é, basicamente, um software livre. Basicamente não, ele é um software livre. Então, a comunidade ajuda a construir. Então, a gente criou e a gente quer que a comunidade de consulta contribua e para que os professores tenham acesso a isso. E para isso precisa ser aberto. Então, assim, Ana, o foco são os professores e a sala de aula. Mas ele também pode ser utilizado por psicólogos, por profissionais de assistência social, profissionais que trabalham com o atendimento a crianças vítimas de violência. Então, ele também pode ser utilizado em outras áreas. Conta para a gente um pouquinho sobre essa importância do papel do professor na identificação da violência sexual. Então, o foco também é esse. Eu sou professora, sou formada em pedagogia e sou professora. E o professor, a gente defende que o professor tem um papel fundamental. Hoje em dia, as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo deles na escola. Tem pesquisadores que já trazem dados que o professor é a primeira pessoa a saber quando uma criança sofreu violência sexual. Porque como essa criança acaba passando mais tempo e tendo mais intimidade com esse professor, elas se sentem mais à vontade para apontar para o professor. Então, o professor sabe disso, mas muitas vezes ele não sabe o que fazer com essa informação. Chegou até ele, mas ele não tem material para trabalhar. Ele nunca recebeu uma formação nessa área de educação sexual. Então, o que ele faz? Então, a gente defende a educação sexual emancipatória, para que o professor trabalhe de uma forma mais aberta, com a educação sexual, sem tabu, sem preconceito. E assim, consiga trabalhar com a prevenção e a identificação da violência sexual.